E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vizy Sejam bem-vindos a minha nova série Hold it to a Clip Hoje é o primeiro episódio Tô jogando com meu amigo Halk Fala oi Halk Promise Gears Poker Six E é nois Essa é a nossa parte Eu vou deixar o canal dos caras na descrição E no final do vídeo você Vai lá no canal deles Os caras é tudo picudos de sniper também Igual eu Mas enfim Eu não vou ficar falando muito No gameplay, vou deixar o gameplay rolar Até porque é ao vivo E fica meio sem graça Tô comentando coisa aleatória num vídeo assim Ou vamos deixar os caras com A mano Pega C aí Descobrindo Pega C Oh inverteu já Já inverteu Não é? Tomando C Perdendo Alpha A minha também errei três tiros mesmo cara mano Divante aliado a caminho Meu Deus cê já tá com medo Tô com frio mano Meus dedos tão duro Tá parecendo um pênis O cara tá campeando no tático aí, não lá Eu já tiro no cara de pistola Jogo muito mano, de pistola, cê é louco Nossa tio, vai se fuder Jogo muito de pistola mano, não tem como não Pô fudeu mano, acho que meu pai chegou, meu cachorro vai começar a latir Pega um versátil aí pra nós mano, pra facilitar Sai filha da puta, para de me travar Sai filha da puta, para de me travar E olha o cachorro latindo aí porra O split Aí o cara tem que ficar saindo Aí o cara tá achando que ele é muito boss pra jogar com a gente Perdendo Charlie Augusto, cara, como que tirou isso? Augusto velho Ah, out e Augusto Avante a caminho Avante caçador na viada, deixa passar-lo Nossa, um monte de caçador me salvou Quanto doze Nossa Sai filha da Charlie Valeu Bruno Go on, go on, go on, go on Vai Bruno Vai pôr Caralho, os caras caçam todos os sniper mano, ó Que da hora Primeiro que eu pegar aqui, o vizê vai dar minhas Tomando C Vai Bruno Aproveita sua chance ai mano, pra gente a gente ver Qual cara Qual a chance de ficar rico C sob controle Caralho, respawn vai inverter de novo mano Respawn vai inverter já Já enverteu já Já enverteu já Já enverteu já Agora vai matar no tasco Toma Perdendo C Ah, filha da puta Vou até trocar de lugar aqui né Que o mano Onde ele ganhou? Avante aliado a caminho Valeu pelo Vsat Vsat Foda Caralho mano, minha mira ta um lixo Não pode resposta a caminho É perdendo C Acho que é porque eu to gravando ao vivo né meu Ai tipo, fica aquele medo assim né Frio na barriga É perdemos Charlie É É É É É É É É Ah que porra é essa mano Pega um sniper no chão Só com essa mira nojento aqui de Pode fingir que o cã partiu Ah, já regou né mano Já regaram, já regaram Eu soltei o oi e vi no último segundo de jogo mano Você venceu Prepare-se para a próxima rodada Ah, tem dois negros cara Mancara Chama um recente ai, rapido, rapido, rapido Chama um recente Só chama Como é que chama esse Não tem agora velho Ah, tem dois cara no time velho Quem pegar uma double finge Vai ganhar meu canal Partiu Não Mancara uma Não Não Eu não consigo expõe no time, mano. Fante de resposta a caminho. Caralho, velho. Os caras vão pôr no nosso cu agora, né? Não, isso que mais! Nossa, valeu! Não pode pegar no gole aqui. Não pode pegar no gole aqui. Ai, não pode pegar na verdade. Ocula, ocula! O cara não vai pegar A. É, o cara não vai pegar A, mano. É, perdendo C. Caralho, os caras prefiram pegar A C do que A, mano. Vai tomar no meu cu. É, então. Inimigos destruíram seu finalizador. Ah, eu perdi Versace, mano. Zale sob controle. Caralho, moleque, eu peguei. Versace orbital aliado no ar. Caralho, Bruno. Caralho, safado. Caralho, não gata nada. Ah, mano. Eu vou ficar parado aqui no meio do mapa. Eu vou pra lá, inverte. Tomando Alpha. Inimigos destruíram seu finalizador. Caralho, vai, Bruno. Eu vou morrer, eu vou matar, eu vou morrer. Caralho, está sua, cara, eu medical. Caralho, ah, eu vou matar. Caralho, não tem que ir. Caralho, não tem que ir. Caralho, sua, cara. Caralho, agora vai. Caralho. Caralho, nossa. Caralho, o cara vai pegar. Caralho, nossa. Bandeiras tomadas. Manter posições. Vance aguardando ordens. Vai, cara. Ele não entende o que nós estamos achando, cara. Vance aliado a caminho. Os caras já chegaram, galera. Tem um outro time adversário. Um outro time adversário. É, isso que eu percebi, né, mano. Mano, ele nem cri... Ele nem tive slide, mano. Ele já entrou em cima umas 10 vezes, né, na partida. Ele já entrou em cima umas 10 vezes, né? Ele quer aparecer. Ae, tá entrando. Tá entrando. Falta dois minutos pra acabar a partida. Ae, entriu, entriu. Vai. Continua impressionando. Estamos na frente. Temos um pouco mais. Ué, os caras tiraram um respawn aqui. Perdendo o Alpha. Não, não, não. Deixa os caras pegarem uma bandeira, velho, senão ele vai enrolar. Não, não, não. Não, não mato o cara na. Não mato o cara na. Já matou, né, filha da puta. Perdendo o Charlie. Pera aí. Perdendo o C. Nossa, tem 5 ali na C Perdemos Charlie Perdendo Alpha Tomando Charlie Aguardando ordens Todas as bandeiras tomadas Manter posições Perdemos Alpha Diaposantes de resposta a caminho Tá porra, tô com uma resposta Vai, vai, vai Nossa, velho Ai, caralho, se fudeu, mano Perdeu quase que o Khan, velho Mano, tinha outro cara ali, velho Da minha frente Também, aonde você vai, mocos, ó Ai, eu matei Não tinha mais ninguém Ô, vamos gravar mais uma partida aí, velho Eu vou falar agora Aí, pessoal, fez Mericat aqui Mericat Peraí que eu vou pular pra quando a partida já tiver começado Vai voltar pra frente